Fala aí galera, aqui tá falando o Léo e nesse vídeo de hoje traindo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle E dessa vez pessoal vou tá mostrando o evento, o Dokkan Event do Bardock Super Saiyan 3, o evento mais recente aí que chegou na versão global do jogo Então já vamos abrir aqui, tá, pra tá discutindo um pouco sobre esse evento, né, que ele tem alguns pontos interessantes Então vamos abrir aqui as informações E é o seguinte, aqui o Bardock, né, nesse evento, ele é um evento bem simples, só tem um estágio com duas dificuldades O Super, o Z Hard, o Super 2, né, e aí você consegue formar umas medalhas pra dar o Dokkan Awaken no próprio Bardock Super Saiyan 3, né, obviamente E também no AGL que evolui pra Super Saiyan 3, né, o SR-AGL que evolui pra Super Saiyan 3 Esse Bardock aqui, num evento, ele tem uma fraqueza contra o Link, que é o Link Universe Most Malevolent Então os personagens desse Link, né, que é o Link do Freeza, da família do Freeza Então o Freeza, Golden Freeza, todo tipo de Freeza, King Cold, então o Cooler, então toda essa galera possui esse Link aí, né, que pode tá dando mais dano aí no Bardock Aí se você me perguntar um time, né, pra bater esse evento, eu falo logo de cara o time Revivaled Warriors, né, o time aí do Golden Freeza Anjo Porque é um time que vai simplesmente atropelar o Bardock aqui nesse evento Então, ele fala aqui algumas questões do evento dele No estágio 5, você tem 9 cargas pra tá derrotando ele, ou seja, 3 turnos, né, pra tá derrotando ele Senão você, ele te ataca e dá game over e você não consegue continuar E é um estágio que é bem comprido, né, são várias fases, né, vai até 1, 2, 3, 4, 5 Então é um pouquinho demorado E aqui o Dokkan Awakened, você pode fazer no Bardock Super Saiyan 3 Se você tentou a sorte aí no Summon e pegou ele Então pode aproveitar aí pra tá dando o Dokkan Awakened nele E também o SR, né, que eu venho falando aí há um tempo, né, pra você não jogar ele fora Que agora ele possui um Dokkan Awakened pra Super Saiyan 3 É uma carta incrível, tá, uma ótima opção aí, né, pra você tá utilizando no seu time E aí no geral é isso, não tem muitos detalhes, não tem muitas informações aqui a respeito desse evento Então vamos lá, já vamos começar aqui, fazer no Super 2, né, obviamente E pra esse evento, galera, eu vou tá fazendo com um time super, né, meu time super Eu não lembro se eu já mostrei aí em vídeo, né, pra vocês Mas se eu mostrei, vou mostrar aqui de novo Então esse daqui tá bom Então meu time super, meu time de heróis aqui é o Vegeta Blue Tech, obviamente O Goku Shino Superior, o Godita Super Saiyan 4, o Gotenki Super Saiyan 3 O Goku Super Saiyan 4 e o Vegeta Super Saiyan 4 Então essa é a composição aqui do meu time super Então bora lá, vamos começar aqui Enfrentar esse Bardock aqui e mostrar um pouquinho pra vocês desse evento Vamos lá, então tem um monte de armadilha aqui Ah, mas vamos por aqui mesmo, tentar pegar alguns itens aí O que não é tão essencial nesse time, né, o pessoal linka muito bem Ahn, tem que tomar uma porradinha aqui Nossa, 48 mil de dano Então tá, né E, ahn, opa, mais um itemzinho aqui Mais um alien, então bora aproveitar todos Que o jogo tá oferecendo, né E pronto, agora vamos pra briga aqui com o Bardock Então o primeiro estágio é o Bardock Tech, né Bardock Macaco Gigante Então vamos lá Deixar assim e começar a potencializar o Vegeta Blue, né Começar a dar vários ataques pra ele Pra ele aumentar o próprio ataque dele Vamos ver aqui É, começa fraquinho, né Mas depois lá pro final vocês vão ver a brutalidade do rapaz Aqui o Goku acho que já pode praticamente levar ele, né Vamos ver É, já levou Bem de boa Agora ele vai se transformar Super Saiyajin, beleza Vira o Bardock físico, né Ahn Tá, vamos deixar assim Ah, aqui o Goku dançou, né, velho Ninguém linka com ele No menos ele vai segurar aqui um pouquinho as porradas do Bardock Vamos lá então, o Gotenks Pô, na cabeça dele E aqui o Bardock do amigo Acho que esse do amigo tá um pouquinho melhor que o meu Deve ter alguma duplicata aí, alguma coisa que tá um pouquinho a mais Opa, aí mais um super ataque Show, já levou aqui Então num turno só já estamos levando todas as As transformações aqui dele Então agora o Bardock super Saiyajin 2 Ahn Vamos deixar o Godita aqui na frente De repente ele dá um super aí e a gente consegue Tá desviando Deixa o Godita aqui, ó lá Aí, deu certinho, viu Vai dar o super e vai counterar com o crítico ainda Como é que eu sei que vai dar o crítico? Até ela pisca em vermelho Antes do personagem efetuar o ataque Então beleza Vamos ver aqui mais um crítico e aí o Vegito Blue vai finalizar Ahn, esse time aqui curte bastante Mas ainda assim prefiro o time extreme Não sei Acho que é a composição, né? Os vilões eles são mais completos do que os heróis Os heróis são muito focados na porrada E os vilões não Eles tem opções defensivas Então se consegue trabalhar eles De várias formas Então é por esse motivo que eu acabo preferindo O time de vilão Mas vamos lá Aqui já deixar os dois Super Saiyajin 4 juntos Que é lindo demais Um time Tem um time que Eu posso estar utilizando ele de forma efetiva, né? Juntos Utilizava antes, né? Mas com o Vegito Blue físico Era muito pouco, né? O poder deles era bem ridículo Comparado ao time mono deles, né? Aqui a gente consegue ter Uma equiparação melhor, né? Opa! Vai conterar ainda Lindamente A chance média aí De counter Fazendo efeito Vamos ver o dano do Gotenks aqui É, quase um milhão Nesse time aqui Eu só tenho duplicatas No... No Godita Tá? Então por isso que ele Por isso que o de vilões também É um pouco melhor, né? Porque nos vilões eu tenho Mais algumas duplicatas E... Aqui, beleza Essa rotação aqui Se viesse no próximo turno Ia ser linda, hein? Porque O próximo adversário é AGL Ia destruir ele Mais um super ataque Se desse um crítico Ia ser bom, né? Já ia ajudar Mas também não precisou Já levamos aqui O Bardock E agora ele se transforma Né? Que é a forma AGL Na realidade Então vamos lá Recuperar um pouquinho de vida Aqui com esses Orbs E... Beleza Acho que tá tranquilo Vejito aqui vai defender muito bem Os dois Super Saiyajin 4 Que linkam muito bem, né? Junto um com o outro Então... É lindo demais Deixar os dois juntos Eles tem... Nossa Deu um super ataque logo No que tem desvantagem de tipo Eles tem... Eles tem seis links em comum Então... É uma coisa assim Absurda Pô, se o Instinto Superior Viesse no próximo turno Ele já se transformava, né? Porque a minha vida Tá lá embaixo Opa Então, vamos lá Ah... Bom, aqui eu acho que eu não vou nem rilar Porque... Tá tudo tranquilo ali Vantagem de tipo E tudo mais Vamos só ver a destruição aqui Do Vigito Blue Mais um super ataque Ah, deu um crítico É... Ficou só nisso mesmo Mas o Vigito aqui Já vai finalizar ele E vamos ver o dano aqui Quase um milhão também Então... Tá aí Finalizado aqui o evento do Bardock Mostrando um pouquinho também Do meu time super, né? O time aí que eu montei Que... É... É quase... Poderia até colocar O... O... O Goku Super Saiyajin 3 Anjo Né? No lugar do Godita Fazer quase um time de... Dos Neo Gods, né? Ia ficar voltando só o Godita Inti Aí, o famigerado Godita Inti Pra fazer um time só dos... Dos Neo Gods Mas... Ah, até bati meu record aqui E... É isso galera, tá? Ah... O evento aqui Do Bardock Ah... Super Saiyajin 3 Né? Batendo aqui ele Ah... Eu tenho o Bardock AGL Poderia até dar o Dokarawaken aqui Mas eu vou esperar mais um pouco Pra... É... Ver se eu consigo Pegar em alguns summons futuros aí Mais algumas cartinhas dele Pra deixar ele esperar até que nível 10 Né? Por enquanto acho que ele tá no 2 ou 3 Então... Tá bem pouquinho ainda Mas... É... Mais pra frente aí Espero pegar o Bardock Nesse momento agora Não vou fazer summon nele Tá? Summon agora só em julho No aniversário Então... Ah... No futuro aí Espero quando ele voltar, né? Em algum momento Tá conseguindo nele Picar uma carta Simplesmente fantástica Tá bom? Mas por esse vídeo aqui é só Só queria trazer esse evento aqui pra vocês E mostrar um pouco do meu time super Né? Que eu creio que não tinha mostrado ainda Então... É... Sempre bom Tá dando uma atualizada aqui Mas é isso Então... Por esse vídeo é só Vou até estar por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso aí Eu ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau